A gente tem um tweet aqui e aí a gente pode fazer um paralelo, né, aqui entre alguma situação, as situações, perdão. O Antônio Tabit, né, ele é humorista, já foi vice-presidente de comunicação do Flamengo e ele colocou o seguinte, né, se perder a Copa do Brasil para o São Paulo, o Flamengo terá seu pior ano desde 2018, quando também não levantou taças. A diferença é que em 2018, apesar de terminar em segundo no Brasileirão, não tinha mais de um bilhão de faturamento e Pará, Renê, Arão e Henrique Dourado eram titulares, né, e aqui coloca, né, a produção está colocando na tela diretamente uma situação em que você compara a diferença dos times ali, né, agora em 2023, né, cinco anos depois, para 2018. que pode terminar um ano, vamos dizer assim, tão decepcionante quanto, né, quebrando aí talvez um tabu. E lógico, a gente tinha um elenco inferior, a arrecadação também era inferior, e aí, claro, a gente tem que levar em consideração que, como era um time que não vencia, você não tinha as premiações milionárias que o Flamengo passa a receber, por exemplo, em 2018, a gente, né, como ele colocou ali, o Flamengo não ganhou nenhum campeonato, sejam premiações ali. Copa do Brasil agora eu não vou me lembrar, mas Libertadores a gente foi eliminado nas oitavas, né, o Brasileirão, ele fala ali a colocação, Copa do Brasil eu não me lembro agora em 2018, sinceramente não lembro. Então, assim, o faturamento era muito menor, e a qualidade dos jogadores eu vou nem, né, colocar aqui. Apesar de que tivemos Arão, né, Arão e Renê, e até o Parazin, né, Parazin fez gol na campanha de 2019, né, vale lembrar, na campanha de 2019 tem gol do Pará lá, mas não ficou até o final, né, o Rodinei sim, né, foi campeão em 2019 e como reserva em 2022 é titular. E aí, aqui, ó, a produção tá lembrando aqui, é, agora eu lembrei, a Copa do Brasil, a gente, em 2018, foi eliminado nas semifinais pro Corinthians, né, acho que foi até o gol do Rodriguinho, do Mosquito, uma porra assim, é, eu lembro agora, um jogo lá no Itaquerão, inclusive. É, e aí, e aí, Nazário, tem razão aí essa, essa, é, analogia, né, que faz aí o Antônio Tabet perder na Copa do Brasil, a gente, né, fica semelhante a 2018, lembrando, tem que lembrar também o contexto da época em que, é, a gestão do Bandeira foi muito criticada por aquele, por aquele ano, né, por aquele ano ali ser, é, não ter ganho título, a gente teve crise, quem não lembra o início do ano ali, quando a gente perdeu o Botafogo no Campeonato Carioca, o departamento de futebol inteiro foi, foi trocado, o Rodrigo Caetano foi demitido, o Mozes, se eu não me engano, caiu a galera toda, e foi um ano muito, muito conturbado, né, ano de eleição e tal, e a produção tá até comentando aqui, ó, ó, pior ano da história, nunca vi tantos vexames como em 2023. É, é engraçado que eu, eu, eu desativei a minha conta no Twitter, porque, é, é, eu tô, eu tô naquela, naquela fase de, cara, se puder... Correu, tá correndo? Não, já faz tempo, porque é muita babaquice, muita coisa, e eu não, porra, não tenho mais estômago pra ficar aturando gente idiota. E aí, o que que acontece? Eu não me lembro, não me lembro quanto que foi, mas teve uma oportunidade que eu botei assim, o Flamengo vive a maior crise da sua história. E pra mim, agora, 2023, é o pior ano da história. Aí, teve um imbecil que falou assim, ô, velho idiota, você então não vive, você não era flamenguista em 2005. Aí eu botei assim, bom, vamos lá, vamos começar. Falei, bom, o primeiro idiota é o cara que botou você no mundo, né, que comeu a sua mãe e ajudou a botar você no mundo. Já perdi logo a paciência, porque, assim, você pode discordar de mim, mas não adianta ficar me chamando de idiota e tal, porque eu gostaria que o cara falasse isso na minha cara, mas não vai falar. E aí, vamos lá. Aí eu botei assim, ô imbecil, em 2005, seu burro, a gente não tinha grana, a gente não tinha estrutura. Dá uma olhada, vê se você consegue ver as fotos, já que tem o Google, procura as fotos aí do Ninho Durubu em 2005. Porra, procura aí pra ver como é que era a estrutura do Flamengo, o salário, tudo, tudo no Flamengo era ruim. A gente brigava pra respirar. Ah, naquela época, se a gente fosse entrar numa Libertadores, a gente ia falar, caraca, meu irmão, no Libertadores, estamos chegando. Esse era o conformismo do rubro negro. E agora a gente tem, de novo, estrutura nível europeia, o Flamengo não atrasa o salário tem uma década, jogadores experimentadíssimos, né, que ou jogaram na Europa, ou tiveram na seleção brasileira, ou são jogadores que no Brasil são de nome pesado, o salário tá em dia, tem os profissionais lá que a gente não pode reclamar. Então, de 2019 pra cá, só de técnico no Flamengo rodaram nove. Nós estamos no nono, 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 nove, nove. Nono técnico. Então, quando você tem um time, uma filosofia de trabalho, uma característica, uma meta, uma linha, você não pode trocar de profissional tantas vezes. Porque isso demonstra falta de qualidade, falta de um trabalho assertivo, e isso mostra que não existe uma linha de raciocínio. E se você parar pra pensar, eu já falei isso e repito, a gente começou com Abel Braga. Saiu Abel Braga, veio o JJ, do JJ veio o Dominic Torren, aí o Dominic Torren foi embora, veio o Rogério, veio o Renato, veio o Português, ele saiu e veio o Dorival. Meu irmão, é muita falta de uma linha, não existe uma linha de raciocínio, não existe um planejamento. E pra mim, o Flamengo vive o seu pior ano, sim. Porque nós temos um bilhão de arrecadação, nós temos 280 milhões só de venda de jogadores esse ano. 280 milhões. Toque esse dinheiro que entra no Flamengo, e aí, vamos lá, no primeiro turno, a gente bateu o recorde de novo de público dentro de casa, é uma média de 52 mil espectadores dentro do estádio, vendeu camisa pra caramba, porra, vendeu material pra caramba, a cota de televisão tá lá em cima, a gente se ganhar libertadores, são mais 70 milhões, fora o que a gente arrecadou até agora, né? Então, em termos financeiros, oxigênio financeiro, o Flamengo é gigantesco. Mas quando você olha a administração do Flamengo e a sua gestão de futebol, a administração do Flamengo é de um time de primeira linha. A gestão do futebol é de um time de Série C, nem de Série B. Agora nós estamos com um problema, sabe o que a gente tá pensando agora? Caraca, meu irmão, o Arrascaeta não vai jogar o final da Copa do Brasil. Por quê? Porque na janela do início do ano, não vou nem falar dos outros anos, hein? Mas na janela do início do ano e do meio do ano, não compraram meia. Não compraram meia. E aí, qual é o problema do Flamengo hoje? Do meio pra frente, nós temos um timaço. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Do meio pra trás, se você parar pra olhar, o nosso goleiro era da base. Até anteontem, ele era o terceiro goleiro. O nosso lateral era da base, o lateral direito. Até anteontem, ele era o terceiro lateral. O lateral esquerdo, ele se firmou agora. Ano passado, ele entrou, coisa e tal, opa, e aí ele começou, pô, beleza, aí entrou. Os nossos volantes, eles foram sendo pulverizados. E o nosso melhor volante foi vendido esse ano. A nossa zaga de cinco zagueiros, a gente hoje tem dois que tem um pouco mais de regularidade. Então, o Flamengo do meio pra trás, ele não consegue se firmar. A gente no papel tem um timaço, mas na prática não tem. E o que está acontecendo é que a nossa gestão é desastrosa. E aí a fala do Tebet, quando ele diz que não adianta comparar com 2018. 2018 era uma outra realidade. Só que hoje, 2023, de 2019 pra cá, o sarraço subiu. Então a gente, ah, Nazário, 2019 não vai repetir. Ok, mas pra mim, ele é o exemplo. Então quando você tem um cara que é o teu professor, que é o exemplo, quando você tem um cara que é o Messi que ganhou seis bolas de ouro, meu irmão, ele pra mim é o ponto de referência. Então eu vou ganhar uma bola só, pô, não, então tá bom e tal. Não, eu quero ganhar seis também. Então se em 2019 a gente teve um ano fantástico, eu quero um 2019 ganhando o Libertadores, ganhando o Brasileiro e ganhando a Copa do Brasil e indo pro Mundial no ano seguinte. Meus amigos, minhas amigas, 2023 o Flamengo entrou pra disputar sete campeonatos, entre torneios e campeonatos, sete. Até agora o Flamengo não ganhou nenhum. E o Flamengo tem o time mais caro da América do Sul. A folha salarial mais cara do lado de cá é a nossa. Então, ah, Nazário, mas fica tranquilo. Pô, a gente vendeu alguns jogadores. O Flamengo de novo vai arrecadar mais de um bi. Pois é. Mas a Libertadores foi embora e pergunta pro torcedor do Flamengo você quer o quê? Dinheiro ou caneco? Você prefere o Flamengo duro ganhando o caneco ou você prefere o Flamengo lotado de grana perdendo do jeito que tá perdendo jogando do jeito que tá jogando. Cara, é constrangedor. É constrangedor a gente assistir o Flamengo da maneira que se encontra hoje. E de novo, é inadmissível. Claro que os caras estão num momento de graça e tal, mas ouvir da torcida do Botafogo, Urubu, pode esperar a tua hora vai chegar. Irmão, tá de sacanagem, tá de sacanagem com o time que a gente tem. O que tem de errado, a gente ainda não descobriu, porque a gente não convive lá dentro. Mas que tem muita coisa errada, tem. E se não consertar agora, vai ser um ano cada vez mais constrangedor. Porque 2023, pra mim, tá sendo constrangedor, Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!